34 milhões de gruseiros, um jantar no hotel de luxo no Rio e uma boa conversa. Resultado, no final da noite de ontem o futebol brasileiro perdeu mais uma grande estrela para o exterior. O Vasco, depois de inúmeras promessas de grandes contratações, negocia o seu maior ídolo. Roberto segue hoje para o Barcelona da Espanha. Nós fomos convidados assim, já tive um passeio, um reconhecimento da área. E mais tarde, eu torno a dizer, fazer os exames para quem sabe... Os exames médicos? É, acredito eu, para quem sabe se concretizar em definitivo após o dia 15. Seriam 32 milhões de gruseiros? Não, está em torno de mais ou menos 700, 800 mil dólares. A proposta que eles fizeram a você te agradou? É, foi uma proposta que me deixou bastante feliz e que dificilmente no Brasil eu poderia conseguir. A proposta agradou a você? Agradou, agradou. 25 anos. Artilheiro por profissão, Roberto surgiu no Vasco em 74. E três anos depois, deixaria num jogo contra o Botafogo um dos mais belos gols que o Maracanã já viu. Em 78, teve uma passagem discutível pela seleção brasileira. Substituiu Reinaldo no terceiro jogo da Copa e com este gol contra a Áustria, garantiu a classificação do Brasil para as quartas de final. Este ano, durante o Campeonato Brasileiro, surgiu um novo estilo de jogo. Vice-campeão foi um dos artilheiros do torneio. Agora, depois de Oscar, é mais um jogador de seleção que deixa o futebol brasileiro no início dos anos 80, que terá duas copas. Motivo de preocupação? Nem tanto. Pelo menos, o jogo de Búzios faz previsões otimistas. Um novo Pelé surgirá, também negro. Será?